Oi, oi, oi meninas! Tudo bem com você? Espero que sim! E a dica de hoje é faça você mesmo o seu próprio material escolar. Eu tô aqui com alguns materiais pra fazer 4 dicas de material escolar pra você chegar a arredondar a sua escola com os materiais que você mesma fez. Então vamos cumprir o vídeo? Ah não meninas, calma aí! Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, porque eu sei que vocês estão amando esses vídeos que estão bombando no YouTube. E eu já trouxe aqui 4 dicas que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Mais uma coisinha antes de começar o vídeo. Meninas, muito obrigada porque a gente conseguiu chegar a 7 mil inscritos! Meninas, vocês são demais! Eu adorei, gente! Eu tô muito contente, eu tô com 7 mil inscritos. E gente, eu não tô acreditando que eu consegui chegar a 7 mil pessoas nesse fim, gente! É muito legal! E agora eu quero deixar uma meta pro nosso canal. Meninas, se eu te tirar em 300 likes, eu trago outro jeito. E eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são demais, gente! E também são só 300 likes, né? Agora sim, vamos cumprir o vídeo! E pra primeira dica, que é super fácil essa compreensão pra ver, com os giletes que você tem aí na sua casa, um post-it, da cor que você preferir, eu escolhi a laranja, e uma embalagem de pó, que você tem aí na sua casa que já acabou, e aí você pode emprestar ou pegar da sua mamãe. E também vai precisar de cola quente! E meninas, pra começar, vocês vão pegar o seu post-it e vão colocar aqui no meio, vão medir e recortar. Se ele for quadradinho igual o meu, vocês tiram as pontinhas de cada lado pra ele arredondar e vai caber certinho, tá bom? E se você for criança, meninas, peçam ajuda de algum adulto, porque estilete é muito perigoso. Meninas, eu já recortei com a ajuda da minha mãe, ficou assim, olha, as pontinhas. E coube certinho. Eu também tirei esse pedaço, meninas, esse tamanho aqui, porque não estava fechando, agora fecha certinho, olha. E agora, vocês passam cola quente no fundo do potinho, pra fixar o seu post-it e ele não ficar saindo quando você estiver lá na sua escola. E fica assim, meninas, super lindo. Ao mesmo tempo, é um post-it, pra você destacar as folhas, fazer uns bilhetinhos. E também é um espelho pra você se ver na sua escola e ficar ainda mais bonita. Espero que vocês tenham gostado da primeira dica, agora vamos para a segunda? E pra segunda dica, meninas, que vocês sempre precisar de... Uma coisa muito simples, ter um apontador, uma embalagem de MM e uma cola quente. Meninas, todo mundo vai achar que você está com MM no seu estojo, vai ficar dividindo vários MM's. Mas você vai dizendo um MM e eles vão achar que você está ridículo, mas depois você vai mostrar pra ele, pra pelo no apontador. E pra essa dica, meninas, com a própria pistola da cola quente, vocês vão furar o buraquinho do apontador. Vão furar com a pistola de cola quente, que tem a ponta bem quente, vocês vão furar bem no meio do nosso potinho, na tampa. Meninas, ficou assim, olha o buraquinho. Vocês vão furando a pistola de cola quente até que o tamanho do apontador, até o tamanho que caiba um lábio. Agora é só vocês colarem o apontador aqui no meio, ficando assim, olha. Preciando um pouquinho, gente, pra colar bem e não soltar na hora que você for colocar seus lápis. Meninas, agora vocês podem vir com a cola quente por dentro e fazer alguns pinguinhos do lado, uns risquinhos aqui do lado, pra fixar melhor o apontador, gente. Pra na hora que você for colocar seu lápis, ele não cair. Meninas, ficou assim, olha só que bonitinho. E daí todo mundo vai achar que é M&M, só que vai ser um apontador. E também é ótimo, meninas, porque como ele é bem grandinho, você não vai precisar ficar levantando toda hora pra apontar o seu lápis. Espero que vocês tenham gostado da segunda dica. Agora vamos para a terceira? Meninas, outra terceira dica que vocês vão precisar de um enchilete. Um recipiente de batom já limpinho. Peça pra sua mãe limpar tudo, tirar todo o batom. Uma borracha da cor de sua preferência. E também cola quente. Meninas, como essa borracha tem os lados em diagonais, eu vou cortar um dos lados reto, tá? Já cortei a minha beiradinha, meninas. Ficou assim, bem retinha. E agora eu vou medir o meu batom. Agora eu vou cortar, meninas. E agora que eu já medi, já cortei, ficou assim, olha. E agora eu vou passar cola no fundo. E fica assim. E fica assim, meninas. Todo mundo na sua escola vai achar que você tá com batom. Mas, na verdade, é uma borracha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E agora vamos para a quarta dica. E pra quarta dica, meninas, ela é a mais complicadinha. Mas também fica super bonito. Vocês vão precisar de um recipiente de esmalte, gente, vazio. Peça pra sua mãe limpar bem, olha. Minha mãe me ajudou a limpar de glitter, olha. Uma caneta. Um estilete. Detergente. Um esmalte da cor que você quiser. E cola quente. E pro primeiro passo, meninas, vocês vão pegar sua caneta. Vão tirar esse tubinho que tem dentro dela, gente. Olha esse tubinho aqui, vocês vão tirar. Vão abrir o seu potinho de esmalte. E vocês vão medir pro lado de fora, ó. Eu tenho que cortar até aqui. Não, até aqui. Até aqui, meninas. Eu tenho que cortar. Agora eu vou cortar com estilete. Eu vou cortar. Meninas, eu já cortei a caneta. Ficou assim. E o segundo passo é vocês tirarem esse cabinho branco. Vocês vão tirar. E vão reservar a tampinha pra vocês usarem depois. E pro próximo passo, meninas, eu fiz um funilzinho de papel pra mim colocar o glitter aqui dentro. E agora você vai tirar o folhinho. E vai colocar o seu detergente. Eu escolhi a cor vermelha, porque eu acho que se parece super com esmalte. Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Nossa. Meninas, agora que vocês já colocaram o seu glitter, o seu detergente, vocês vão tampar o fundo da sua caneta com um pouquinho de cola quente. Então foi esse vídeo, meninas. Gente, eu adorei as quatro dicas. Esse esmalte, gente, dá vontade de passar ele na unha mesmo. Ele ficou maravilhoso, gente. Ele ficou muito bonito. Ficou mescado rosa com roxo. O batom também. Que todo mundo vai achar que você tá passando batom. E no caderno, mas na verdade você tá apagando. O cozinho. Quer dizer, o post-it. Os nossos animais, quer dizer, o nosso apontador. Gente, ficou muito lindo. E eu amei, gente. Estou apaixonada com o meu esmalte. E meninas, antes que vocês me perguntem, o meu material escolar tá aqui atrás. Eu ainda não gravei um vídeo. Por quê? Porque eu não faço todo o meu material. Eu ainda não comprei. Um dos próximos vídeos que eu vou fazer vai ser de material escolar. Então não perca nenhum. Eu vou fazer até azar, meninas. Mas eu vou fazer só pra vocês verem quais são as minhas mochilas, meus estouros. E o resto do meu material. Tá bom, meninas? Então fiquem aí curtindo esse canal pra mim não perder o vídeo de material escolar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem seu like, porque assim já fica muito vento. Não deixem ele bem azulzinho. Se inscrevam no canal. Deixem seus comentários aqui embaixo, porque eu amo. E um super, mega, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! E um super, mega, super beijo.